E aí, cambada! Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Tio da Barba Branca. E hoje eu vou mostrar um set sensacional de um filme cult clássico dos anos 80. Aventureiros do Bairro Proibido. Lembrando que só é completo o set até hoje. Vocês sabem que a Dona Funko pode falar assim, Ah, inventei mais 40 pops. E aí o set deixa de ser completo de um dia pra outro. Então, não tenho culpa, tá certo? Então, até hoje, o set já tá aqui completo, beleza? E aproveitando que você já está aí, já curte o vídeo, já põe ali no comentário. Ô, tio, vou assistir, mas já tô comentando. Porque aí o comentário ajuda muito a gente aqui no desenvolvimento do canal, tá certo? O que mais? Segue o tio nas redes sociais, ó. É tudo Tio da Barba Branca. Instagram, Tio da Barba Branca. Facebook, Tio da Barba Branca. TikTok com as minhas dancinhas. Tio da Barba Branca. E até o site do tio é tiodabarbabranca.com.br. Então, pô, fácil, hein? Então segue o tio nas redes sociais, beleza? Então, depois da vinheta, o set completo de Aventureiros do Bairro Proibido. Presta atenção. Presta atenção. É isso aí, é isso aí. Aventureiros do Bairro Proibido. Também conhecido como Big Trouble in the Little China. Olha o meu inglês. Eu tô assim treinando. Fiquei horas pra falar esse nome e não vou falar de novo. Se você quiser, você volta o vídeo, tá? Enquanto eu mostro pra vocês o set, eu vou falando algumas curiosidades desse filme que eu adoro, tá certo? Pode ser? É tipo isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Faça amor. E o set tem seis personagens. Seis personagens. Vou mostrar aqui, ó. São seis personagens, mas um dos personagens, ele tem duas versões. Então, na verdade, são sete pops, como está aqui. Tá certo? Então, fica fácil. São seis personagens e sete pops. Vou falar mais pra frente sobre ser só esse set. Eu tenho crítica, Dona Funko. Tenho crítica. Só pra situar vocês, não sei se vocês ouviram falar em Aventureza do Pairo Proibido. Na verdade, você só ouviu falar por causa do VHS. Porque veio na época que tinha uma locadora em cada esquina, tá certo? E aí você, no seu final de semana, você ia fazer o quê? Você ia lá e alugava um filme. Por que isso? Por que você conheceu no VHS por conta do VHS e virou um filme cult? Tem duas vertentes que falam. Uma fala que, tipo assim, esqueceram de divulgar o filme. Ele estava preocupado com o Alien ou o Retorno e ninguém nem divulgou o filme, tá certo? Essa é a primeira. A segunda diz que os caras não sabiam como divulgar este tipo de filme. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu falo essas bobagens, eu vou mostrando os pops pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui com o Jack Burton, tá certo? Tá foco, cara? Então, o Jack Burton, ele é o personagem vivido pelo rei dos mullets, tá certo? É o maior mullet do cinema na época, o Kurt Russell, tudo bem? Então, aqui ó, vivido pelo Kurt Russell. Esse é tão clássico que você tem fantasias do Halloween desse personagem, do Jack Burton, tá certo? Beleza? E quem dirigiu o filme foi o John Carperton, John Carperton, tá certo? É, não sei se você sabe, mas é tipo o cara fez Halloween, o cara fez Fuga de Nova York, também, também com o Jack Burton, não, com o Jack Burton. Ai, que burro, dá zero pra ele. Com o Kurt Russell, e a dona Funko foi lá e fez um pop, poucas unidades, exclusivo de convenção, e virou, ô, Funko, tô de brincadeira, velho, facilita a nossa vida aí, ó, pelo amor de Deus. E o segundo pop desse set que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó, é a Grace. Grace Law, ó, se você quiser, os nomes estão aqui, ó, tá certo? É, Grace Law, tá certo? O que que é a Grace Law? Vê se ela era mais uma mulher, era uma mulher que tava lá, e foi sequestrada pelo vilão. Bom, olha o que que ela tava fazendo lá, não sei. Ah, esquece, esquece isso aí, velho, esquece isso aí. O filme, o filme é isso aí, velho, tá certo? Então ela foi também sequestrada, porque ela tinha os olhos azuis, etc, faz parte do filme, tem os olhos claros, e ser sequestrada por conta disso, tá certo? Mas é um pop lindo, lindo, sério, ele tem muito detalhe, muito detalhe. Tá vendo, ó? Só que ele faz parte daqueles pops da Dona Funko que não param em pé, não param em pé. Não tem como fazer esse pop parar em pé, não param. Simplesmente, não tem o que fazer. Mas é um pop muito bonito, muito bonito. Enfim, por conta dessa não divulgação do filme, os caras gastaram mais ou menos 30 milhões pra poder fazer o filme e arrecadaram tipo 12 milhões com o filme. Então foi um dos maiores fracassos de arrecadação da Fox na época. Então é um bagulho muito louco. Então aqui, ó, a Grace. O terceiro pop, que tá aqui na sequência, vocês sabem que é ordem numérica, se não não põe nada, é o Lupin. Meu, o Lupin é o vilão, é o vilão master, é o power vilão, é aquele que sequestra todo mundo, tá certo? É, sabe, o cara tá todo lenhado no corpo, ele precisa de um corpo novo pra assumir, ficar jovem novamente. E aí ele tá com essas duas mãozinhas, porque ele soltava o poder assim, né? Beleza? Então esse é o Lupin. E o Lupin, ele tem esta versão aqui, ó, Glow in the Dark, tá certo? Da PX Exclusive. Então ele brilha no escuro. Então ele é igual, tá vendo? Ele é a mesma posição, tal, igualzinho, ó. Tá certo? Só que ele brilha no escuro. Brilha no escuro. Então ele é bem bacana. Ó a coroinha dele. Olha que massa. Todo cheio de detalhe, tá vendo? Ah, e só outra curiosidade. Só outra curiosidade. Vai vendo as curiosidades do bagulho. A pós-produção do filme foi, tipo, muito adiantada, tá ligado? Tipo, ó, tem quanto tempo pra fazer? Três meses? Não, faz em duas semanas. Por quê? Porque os caras queriam lançar o filme pra sair antes do Rápido do Menino Dourado. Que, Dona Funko, você podia fazer os pops do Rápido do Menino Dourado. O menininho levanta o pé da moça, aquela coisa toda. É aquele filme, né, velho? E aí, tem os três, como que a gente chama? Os três temporais, lembra? É isso aí. Os três temporais, tá certo? Que é o Rain, o Thunder e o Lighting, tá certo? Então, esse é o Rain. Quem assiste o filme, sabe? Que os negros descem assim, soltando os raios, soltando os fogos e ficam fazendo aqueles bagulhos de Kung Fu. Aqueles cataques só deles, assim, blá, blá. Sabe essas coisas? Então, esse é o Rain, tá certo? Eles são parecidos, só que eles têm a roupa diferente e a arma que eles usam também são diferentes um do outro, tá certo? Mas o chapéu, o chapéu pescador é o mesmo, tá certo? A capinha também, é a capinha também é igual. Só que eles têm a arma diferente e a roupa deles também é um pouco diferente uma da outra, tá certo? Então, tá aqui. Esse é o Rain. E aí, tem o Thunder. Thunder, tá certo? Que ele tem a outra arminha, tá vendo? O Rain tem essas garrinhas aqui e o Rain tem essa outra arma aí, diferentona. Tudo bem, ó? Tá? Então, esse é o Thunder. Tá vendo? A roupa deles é um pouquinho diferente. Vou deixar aqui. E tem esse, né? O Lighting. O Lighting, tá certo, gente? Que é a inspiração do Raiden do Mortal Kombat. Então, toda vez que você vê o Raiden do Mortal Kombat, é inspirado neste cara aqui, que ele desce do teto, soltando uns rádios assim. É muito louco, tá certo? Então, esse aqui é o... São dos três temporais, vamos dizer assim. Tem o Rain, o Thunder e o Lighting, tá certo? Ah, tio, como é que você sabe qual é qual, etc e tal? Tá desenhado na caixinha, filho. Se não tivesse desenhado na caixinha pra eu guardar os três agora, eu não ia lembrar, não. Não tem muito o que fazer, tá certo? Então, agora, com o Kurt Russell na minha mão, eu tenho uma crítica pra fazer em relação ao set dos Pops que foram feitos. Eu adoro o set. Não estou falando mal. Eu quero... Comprei eles, aquelas coisas que eu comprei o set completo. Adoro. Beleza? Beleza. Mas quem assistiu o filme sabe que o personagem principal não é o Jack. Não é o Jack o personagem principal. Não é. Não é esse cara. Não é o Kurt Russell. Tá certo? O Kurt Russell é o trapalhão. É o tiozão das piadinhas. É o cara das piadocas. É o cara que chega numa baita de uma luta lá e vai dar um tiro pra cima pra assustar e atira no teto e o teto cai na cabeça dele e ele desmaia. O protagonista, o personagem principal do filme é o Wang, que é o chinês, que tem a namorada raptada no começo do filme. Tá certo? Como é que é? A Miau Ling, ele é o personagem principal e ela, a Miau Ying, ela que foi raptada. Então deveria ter o Pops do Wang e o Pops da Miau Ling. Tá certo? A Gwencilau, ela foi sequestrada no embalo. Pegaram depois lá, vão sequestrar mais uma. Ah, eu precisava de um corpo aqui pra poder ter os meus poderes e voltar a amar. Você chove aí? Já pega essa outra também, que também tem olho claro e já era. Entendeu? Então, não era. Dona Funko, tá errado. Tá errado. Este cara é um coadjuvante do filme. Tá certo? Na capa do filme aparece ele? Claro que aparece ele, é o Kurt Russell, gente. É lógico que aparece ele na capa do filme. Mas assiste o filme, você vai ver que ele não é o personagem principal. Então poderia ter esse set? Lógico que poderia ter esse set. Mas faltou o Pops do Wang, que eu vou colocar, já coloquei na tela aí pra vocês verem. E faltou a Miau Ling. Sem eles, não tem jeito. Tá errado, Dona Funko. Faltaram dois Pops, pelo menos, pra completar esse set aqui. Tá errado. Não vou mais fazer. Por que eu não vou fazer, Pops? Porque acabou o direito de fazer, eu sei. Mas se eles fizeram errado. Tá errado, Dona Funko. Presta atenção. Aí vocês vão me dizer. Mas tio, foi o Jack que deu a facada na cabeça, na testa do Lopin. E matou o inimigo. Fazendo uma mágica. O Lopin joga a faca, ele pega a faca no alto. Já pega e já joga de volta na testa do Lopin. É aquelas coisas assim. Uuuuh! Mas ele não é o personagem principal. Beleza? Música Música Mas só a última curiosidade é o seguinte, o protagonista do filme, que é o Weng, era pra ser o Jack Shen, cara. Só que não foi o Jack Shen, porque os caras acharam que o inglês dele não era bom. Tá vendo? Podia ter sido eu, porque o meu inglês é ótimo. Enfim, este é o set do Aventureiros do Bairro Proibido, um clássico cult dos anos 80. Porque é o seguinte, gente, não tem como um filme de aventura, com comédia, com monstro, com fantasma, superpoderes e Kung Fu dar errado. Fala aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí o tio vai tentar começar a gravar novamente esses vídeos de sets completos. Tá bom? Aqui atrás de mim tem um monte de set completo. Ali tem mais um monte de set completo. Lá tem mais um monte de set completo. Então eu vou trazer os sets completos pra vocês com algumas curiosidades. Beleza? Então é isso. Beijo e nos vemos no próximo vídeo. Enfim, olha pra mim aqui. Foca em mim, câmera. Pelo amor de Deus, velho. Tchau.